Agora, como prometido, a gente já fala da equipe do Autos, que se apresentou hoje pela manhã lá no estádio Albertão, que inclusive talvez seja a casa do Autos aí para a temporada 2025. Uma das novidades do Jacaré, o Autos, que é o atual campeão piauiense, está em busca de conseguir repetir ou até melhorar os feitos da atual temporada. O atual campeão piauiense retomou seus trabalhos. Agora, de olho em 2025, o Autos tem calendário cheio. O palco escolhido para a primeira atividade foi o estádio Albertão. O Jacaré será comandado pelo experiente treinador Francisco de Ar. É, é aquele mesmo, amigo, que retorna ao clube após dois anos e vai ter pela frente aquele tradicional calendário do futebol piauiense do primeiro semestre. Mas desde já listou prioridades. A expectativa é das melhores possíveis. Calendário cheio, isso aumenta a responsabilidade. Sabemos da dificuldade que vamos enfrentar. Principalmente num campeonato piauiense, que talvez eu conheço e acompanho bem, desde 2017, desde a minha primeira passagem aqui, eu acho que vai ser um dos mais difíceis da história do campeonato piauiense. Nível, você começa pelos grandes treinadores que estão chegando aqui e os elencos que estão sendo montados. Isso causa uma expectativa maior, mas graças a Deus o presidente está nos dando uma estrutura boa para trabalhar e vamos para essas competições com uma equipe bem competitiva para fazer um bom papel, principalmente no piauiense e na Copa do Brasil. O Alts optou por valorizar e manter uma boa espinha dorsal do elenco campeão piauiense de 2024. E entre os nomes está o zagueiro Arlan, que se mostrou motivado para, mais uma vez, defender a camisa do clube. Chego feliz e motivado, graças a Deus. Aproveitei bem as férias, agora é focar nesse ano em 2025, fazer uma grande pré-temporada junto com meus companheiros. Que se Deus quiser, que seja um ano abençoado, como foi o de 2024 também. A gente sabe que foi um ano bastante de realizações, não veio o acesso por pouco, mas tenho certeza que em 2025 virá. Creio que a gente, por ser campeão, a gente vai ser um time a ser batido na competição. Sabemos também da dificuldade do campeonato, que vai ser um dos campeonatos mais fortes dos últimos tempos. Vem um Capo que vem forte, vem um River também, Parnaí, Boeiras também, que monta um time forte, o próprio Fluminense também. Entre os outros também, a gente sabe da dificuldade que vai ser, porém a gente sabe do grupo que está sendo montado, das peças que vêm chegando, do grupo que ficou também, que é bastante importante, a gente já se conhece bastante. Tenho certeza que nosso time vai encaixar igual encaixou nesse ano e vamos fazer uma grande temporada. Na fila das novidades Alviverdes para o próximo ano, está o centroavante Rodrigão. O atleta é grande, hein? E é novidade no futebol piauiense, chegando com referência. Ele está cercado de expectativa para assumir responsabilidades. Principalmente Deus me deu essa oportunidade de vir aqui, né? E também tem um treinador que eu já trabalhei, o Diá, né? Então a gente já se conhece, alguns ali já joguei contra também. O Alenco é muito bom, então não tinha como também, o presidente me ligou e não tinha como recusar a proposta. Rodrigão chega com moral, pois era um desejo antigo da diretoria e é velho conhecido do técnico Francisco Diá. Inclusive, juntos já foram campeões da Copa do Nordeste, mas o primeiro desafio para o Camisa 9 será individual. Tem, voltar ao nível nacional de novo, né? Fazer, ser astileiro aonde passo, né? Então quero voltar a ser astileiro, voltar ao cenário gigante que é o do brasileiro. Então eu vou trabalhar bastante, eu sei que meus companheiros vão me ajudar, então eu quero voltar ao cenário brasileiro. Para 2025, o Jacaré disputa além do piauiense, Copa do Nordeste, Copa do Brasil e Série D do Brasileirão. A estreia no piauiense será no dia 11 de janeiro contra o Fluminense. Tá aí, a equipe do Autos oficialmente deu a largada aí, pensando nessa temporada 2025. E lembrando, a gente comentou aqui ontem no Cidade Verde Esportes que o Autos começou a treinar hoje, mas já tem uma senhora agenda para cumprir, porque vai estar realizando três jogos amistosos dentro deste mês de dezembro ainda. O time vai enfrentar a equipe do Motoclube aqui em Teresina e depois disso vai até São Luís, no Maranhão, para enfrentar o Motoclube novamente, uma espécie de jogo de volta. E depois enfrenta a equipe do MAC, o Maranhão Atlético Clube.